Um assunto que ainda vem dando muito o que falar é a respeito da morte do Rodrigo Bamentuim, galera. Maior polêmica na internet, cada um julgando uma coisa aí, né, acreditando na possibilidade que não foi ele que tirou a própria vida, vários boatos rolando por aí. E uma coisa já está rolando de verdade, de fato, já é a briga, né, pela herança, a disputa pela herança do camarada, do coitado que lutou tanto pra trabalhar, pra batalhar, que batalhou tanto pra conseguir, e agora o povo, ainda bem não aconteceu a tragédia, que o fato em si já foi uma tragédia, uma desgraça que aconteceu na vida do moleque, ainda bem o povo, não os filhos já estão brigando pela herança, você acredita? Tem um vídeo já viralizado do irmão dele, onde está já batendo de frente com a ex dele, que tem um filho com ele, dizendo que quer cordão de ouro, que quer isso, que é aquilo, e fala da Hilux, que o cara comprou uma com a Hilux, vale a demais de 300 mil, o moleque que suou tanto pela história que ele falou, foi abandonado pela família, abandonado pelo pai, pela mãe, uma história triste, cara, do moleque, triste, terrível, e os familiares agora já estão tudo, já brigando pela herança do cara, é assim, bicho, é assim, se você for pesquisar a história dele, cara, é uma história realmente triste, triste, e ele contava nos vídeos dele, em alguns vídeos, ele tentava mostrar, o que ele mostrava ali no vídeo era um pouco da realidade que acontecia com ele, que aconteceu com ele, coisas que aconteceram com ele, triste, e daí num post, olha só o que foi que a Deolânia foi lá e comentou o seguinte, olha lá, essa aqui é a Deolânia, o herdeiro é somente o filho e acabou, ponto final, fim de papo, e é isso mesmo, é o único herdeiro, porque na hora de batalhar, de dar a cara tapa, de fazer os vídeos para a internet, como a gente acha que é fácil, o trabalho desgraçado que o cara teve para poder conseguir mais de um milhão e meio de seguidores, foi ele sozinho e recebendo muitas piadas de pessoas que não acreditavam nele, da zoava ele, que muitas pessoas ficam lutando, batalhando, que não é brincadeira fazer os vídeos para a internet, não é brincadeira, ainda fica escutando piadinhas às vezes de pessoas próximas a você, dizendo que isso não é trabalho, dizendo que o cara não vai conseguir, outros com inveja, outros na hora que o cara começa a conseguir as coisas, já bota o olho grosso em cima, é assim, bicho, as dificuldades que ele enfrentou, conseguiu realizar o sonho dele, conquistando várias coisas, infelizmente aconteceu isso aí, e agora já tem um monte de parentes, e aí aparece o aparente de tudo quanto é de lugar, amigos de tudo quanto é de lugar, para poder querer a herança do cara, os bens que o cara deixou, que batalhou tanto, que soou tanto, sofreu tanto para poder chegar. Segue a gente aqui para vocês não perderem nada que rola aqui no canal, e segue a gente lá no...